Olá, eu sou a Sónia dos Delphicines. Continuamos a nossa semana dedicada a brunch e vamos hoje preparar a famosa tapioca de abacate. Vamos preparar um guacamole e vamos rechear ainda com tomate de cereja e ovo cozido. Vão ver, é muito, muito saboroso. Vamos colocar o recheio de um abacate numa taça. E vamos esmagar bem. Temperamos com sal e pimenta. E regamos com sumo de limão. Misturamos tudo muito bem. E reservamos. Vamos aquecer uma frigideira antiadreente e vamos espalhar a tapioca. Deixamos cozinhar por 1 a 2 minutos. E retiramos para um prato. Repetimos uma segunda vez. Vamos agora rechear a nossa tapioca com a pasta de abacate. Vamos dispor tomates de cereja cortados em metades. Dispomos o ovo cozido. E dobramos a tapioca por cima do recheio. Só falta servir uma salada mista. E para finalizar, decoramos com salsa fresca. Bom apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas. E para finalizar, não se esqueçam de subscrever o canal.